DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Tinha razão pra gente se encontrar, se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer com o coração que tá quieto, pra brincar, pra usar, eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você, aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me fez sofrer, eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você, aí me ligou, me falou de amor, e só sossegou quando me fez sofrer. Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar, se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer com o coração que tá quieto, pra brincar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Hoje vai saber notícia minha em todo canto da cidade, vai receber foto minha aí no seu WhatsApp. Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas, vai curtir cada história da minha volta por cima. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Tu 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 vai chorar. Eu não vou te chorar. Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas, vai curtir cada história da minha volta por cima. Foi só pra tu me bebê, só pra tu me beber beijar. Eu não vou te bloquear. Eu não vou te bloquear. Então, eu vou te bloquear. Ou só pra tu me dar feliz pra me ver te superar. Eu não vou te bloquear. Eu não vou te bloquear. Tu vai chorar, vai chorar, vai Tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar É sem largado, é assim Perfeito atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de alto, o Estado superar Localização de balotar Em situações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel em vira tela Só sai saudade desse alto balante Atrás de história e cê tá molhando o balante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel em vira tela Só sai saudade desse alto balante Atrás de história e cê tá molhando o balante Chora no bastante Então esquece a ti Localização de balotar De situações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel em vira tela Só sai saudade desse alto balante Atrás de história e cê tá molhando o balante No som do seu carro só toca em direta No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel em vira tela Só sai saudade desse alto balante Atrás de história e cê tá molhando o balante Chora no bastante Então esquece a ti E mais uma vez Ela perdeu outro saudade Nem que existiu a lei Pra que machucar os coitados E nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais réu primária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me abombou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me abombou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez Ela perdeu outro saudade Tem que existiu a lei Que machucar os coitados E nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais réu primária Ela não é mais réu primária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me abombou no copo cheio Que me abombou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me abombou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Não deixe ela fazer mais uma vítima Prende essa bandida Você não tem palavras Falou que ia bloquear Bloqueou foi nada Bastou uma chamada Sua saudade dissalou E me chamou pra sua casa Por que você não atendeu? Sem juízo já basta eu Que não aguenta o fim Vamos ter Não era pra recair Mas já que eu tô aqui Deixa seu orgulho e a roupa cair Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia entender Mentiroso eu Mentirosa você Falei que não ia ligar Você falou que não ia entender Mentiroso eu Mentiroso eu Mentirosa você Tá soando o mesmo colchão Tá soando o mesmo colchão Que jurou que não ia me ver Mentiroso eu Mentiroso eu Oh Oh Maldão velho gostoso Menino Isso é Francis Chama que é Chama que eu vou Você também foi morar bem distante de mim Você bem quem podia vir morar aqui Um cantinho meio seu Tô pertinho de eu Dividindo com a xin Eu já tava saindo da rua de trás Um preguinho no chão Que se for ser um pai Eu tava tão feliz Que eu vejo a cremosa Que eu sempre quis Nega atende o pedido Que eu te fiz Vem de Colômbia Meu amor Que o pneu da minha césia curou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou comprar Vem de Colômbia Meu amor Velha quase batendo o motor Vem ficar sem te amar Você também foi morar bem distante de mim Você bem quem podia vir morar aqui Um cantinho meio seu Tô pertinho de eu Dividindo com a xin Eu já tava saindo da rua de trás Um preguinho no chão Que se for ser um pai Eu tava tão feliz Que não veio a cremosa Que eu sempre quis Nega atende o pedido Que eu te fiz Vem de Colômbia Vem de Colômbia Meu amor Que o pneu da minha césia curou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou comprar Vem de Colômbia Vem de Colômbia Meu amor Velha quase batendo o motor Vem ficar sem te amar Música Música Legenda Adriana Zanotto